Vai então, deixa rolar que eu tô curtindo E aqui de casamento eu vou fazendo, eu vou fluindo É nóis então, é nóis então O outro beat que vai né fazer uma canção É nóis então, é nóis então O outro beat que vai né fazer canção e velho É nóis então, deixa atenção, vai fazer uma viva aí Demonstração, porque na dica mesmo, a dica é tudo E cá pra dentro eu lembro e ninguém entende E o barulho aqui é ré, é ré Aqui que faço, aí eu faço pra Jesus Eu dou trabalho, brininho e brininho Eu dou trabalho mesmo, brininho e brininho Salve pra você, conectado no canal Aqui é o louco mesmo, de Jesus que está torcendo Ai passa mal Ai passa mal, ninguém tá entendendo Mas então não é normal Passa mal, espera, bica, bica e passa mal É tudo ao vivo Enquanto aqui não descansa pro meu Cristo Então enquanto meu Cristo não manda a música eu vou continuar louvando Eu tava meio triste Tá rolando aí? Tá filmando Então enquanto rolar essa aí ó Ao vivo, gravado É diretão Tô tentando cantar pra não ficar fumando Então ó Só deu um passo, vocês vão ver agora Vou cantar a música inteira sem guitarra É só três, é só três minutos Aí pra mim ficar sem pisar Mas pra cantar é louvar Três minutos já dá No mundo pra caminhar Felicidade no coração Pra me zoar Pra dar pra que cê sabe Eu tô daquele jeito Só esperando Aqui louvando Pode Te agradecendo Mais uma vez Pelo dó Pela santidade Eu tô errado Só comprando Só comprando Então Aí vai Mais um Então não vou Na hora que eu tava Triste aí Falei Foi pro senhor Falou pra me louvar Eu tô Toma pra nós Aí Me agradecer O nome de Jesus Que é tudo Tema Aí levanta a salva Eu tô meio caído Mas aqui enquanto eu Vou cantar Levanta Minha alma Deus me traz Aí lá de cima Me me manda Que só fombo Mas eu me abraço Pra ser A teatinha Desse jeito Eu tô naquilo Pra ser É Aqui em Brasa O estúdio Pensa o meu teatro É É Que é